O porta-voz da Angola Telecom afirma que as instituições que dependem do serviço da empresa são mais ricas do que o fornecedor. Percebe-se de várias maneiras. Não vou comentar aquilo que foi feito no passado. Não vou comentar. Alguém fê-lo? E essas pessoas vão ter de dizer, naturalmente hoje, estando aqui em 2022 ou em 2019, mais ou menos, ao fim de 2018, que começou a vigência da atual direção, que eu posso dizer que é sim, é verdade que nós criamos empresas como a TV Cabo, a própria Angola Cables, que hoje oferece redundância para o país, que faziam o nosso negócio. Epá, agora, como é que elas aparecem a rivalizar com o próprio negócio da empresa? Isto é outra coisa que eu não vou mencionar. Agora, eu penso também que temos de parar de chorar por leite derramado. Nós temos que reverter. Por exemplo, da TV Cabo já foi dito, temos que retirar a nossa participação. Temos que nos posicionar mais como uma empresa de infraestruturas e não concorrer com aquelas que querem fazer, porque nós também, por um e outro aspecto, perdemos competências porque o nosso poder de contratação era muito menor. Os melhores foram sempre sendo puxados para essas empresas que estão no nosso setor de atividade. Portanto, temos uma empresa com fraca tesouraria, com menos competência e criando empresas que são concorrentes. Pronto, eu já encontrei este paradigma. Agora, como é que eu faço? A única forma de essa empresa pagar é por via de dividendos, certo? Porque eu sou acionista. Ele tem que ter lucros e sobre os lucros estão ao final de um ano de exercício econômico. Entender e reverter para nós. Questionado se a venda de produtos é a um preço baixo, Manuel César diz que não tem nada a ver. Se a venda do serviço da Angola Telecom não é a um preço baixo, então como é que se explica a TV Cabo e a Unitel, que recebem o sinal da Angola Telecom, são empresas ricas e a própria Angola Telecom que oferece o sinal é pobre? O porta-voz respondeu, dizendo apenas que era legítimo e que se tratava de uma boa questão. Os trabalhadores afirmam que o Conselho da Administração da Angola Telecom não está a receber dinheiro, mas está a esconder. Eu acho que há um grupo por trás que tem interesse de se tornar donos da empresa. E conforme fizeram com muitos outros órgãos de Estado que nós conhecemos, querem delapidar a empresa, querem meter a empresa de rastro, para poder tirar proveito disso, para eles aparecerem como sócios da empresa, contra as empresas. Em defesa, o porta-voz da Angola Telecom disse, eu também gostaria que alguém me desse. Você também não gostaria de pôr isso no portal da denúncia? Saiva que tenham, se fosse verdade, alguém já devia mostrar os documentos que indicam que o Conselho da Administração recebe dinheiro, ou que o meu primo recebe, ou que o meu sobrinho distante recebe. Eu nem me vou meter aí. Mas isso é muito fácil. É o mesmo exemplo da Unitel, da TV Cabo. O mesmíssimo exemplo. O que a TV Cabo vem buscar aqui é um tubo grande. Depois ele faz a sua operação internamente. A TV Cabo não depende do RH da Angola Telecom para instalar. E até fez upgrade. Em vez de cobre, ela até vende fibras aos seus colaboradores. Ela não vende só internet. Vende também televisão e telefone. É o único operador que faz triple play. É um indivíduo que depende quando quer e quando bem entende. Aí, ou se trabalha, ou se trabalha. É uma empresa que nasceu verde. Nasceu bem. Não tem passivo. Mas, em termos de capital humano, nós temos a maior parte do pessoal que não é licenciado. Contudo, nós já mudamos isso. Já revertemos um bocadinho. Mas, a maior parte do nosso pessoal só tem ensino básico. Podia-se reverter isso? Sim. De alguma forma, nós podíamos reverter. Mas, nós tínhamos que capitalizar os recursos humanos. Por outro lado, por exemplo, o atual Conselho da Administração. Nunca viu o cofre da Angola Telecom. Nós somos uma gestão que tem finanças, que tem comercial, que recebe relatórios mensais de atividade, que são feitas pelas próprias pessoas. Nós tivemos técnicos financeiros que saíram à greve. O porta-voz rematou dizendo que a Angola Telecom não tem competência para desenvolver algumas questões que os colaboradores da sua concorrência fazem. Tânio Samochichi, por tala denúncia, em Luanda. Música 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 Legenda Adriana Zanotto